Bom dia pessoal, melhor dia da semana, sexta-feira, sábado dá aquela chatinha né, uma estudadinha ou outra, domingo talvez não faça nada pra quem tiver com tudo em dia, sempre lembrando que até o final do ano tem que ter um dia de descanso, de não fazer nada, senão a gente para de sentir prazer nas coisas, sem prazer, a gente não aprende, certo? Aqui no volume 4, o início de volume 4 hein galerinha, eu estou feliz, ontem, ontem final de tarde eu já estava projetando as aulas de hoje na minha cabeça né, e são aulas gostosas pra hoje, a aula de física C vai ser legal, vai ser uma aula light, gostosa, tranquila, e essa aula de hoje também é uma aula legal, porque tu vai poder ter a chance de relembrar várias coisas que tu já sabe, então vai ser uma aula com pouca coisa nova aqui, então vai ser uma aula gostosa eu diria, e pra quem está indo um pouquinho perdido, inclusive em espelhos esféricos, ah, quando a gente estuda lentes esféricas tu faz uma revisão bem legal sobre o conteúdo, começa tudo com classificação e nomenclatura, a classificação ela é meio óbvia né, bordo, o cara deve saber o que é borda ou bordo de um objeto né, é o contorno dele né, certo? Então aqui a borda do quadro ó, a borda superior, aqui a borda inferior do quadro, aqui a borda lateral do quadro, a borda da piscina, então tu sabe o que é borda, e se tu olha pra borda, e ela é pequenininha, fininha, tu chama de bordo fino, se é grosso o bordo, tu olha pra ele ó, grosso, bordo grosso, então é, não tem nem o que explicar, nem sei o que eu ganho por isso, olha ali o bordo ó, certo? O bordo nesse caso é isso aqui, e o senhor não tô entendendo essa tua lente aí, se tu fosse olhar ela assim de frente, tu veria ela redondinha ó, certo? Beleza? Tá? Então o que que é isso aqui? É olhando de lado, olhando de lado tem um lado dela que é retinho, e um outro lado dela que é curvo, mas olha lá como é que os bordos se encaixam, fica fininho, beleza? Por isso o bordo fino, essa lente olhando assim ou assim, ela é assim redonda ó, olhando assim de lado, ela fica desse jeito, olha ali como os bordos se encaixam ó, fica do acabamento bem feito, certo? Bordo fino, ó, bordo fino, ó, bordo fino, e ó, ó, olha ali ó, olha que acabamento grosseiro ó, tá vendo? Se olhar ela assim ó, ela é redonda se tu quiser, tá? Claro que eu poderia fazer uma lente quadrada né, um óculos mais diferenciado tal, existe? Não tem problema, mas o importante é perceber que a união da parte plana com a parte cavadinha, na hora que eu tento fazer aquela união, vai sobrar um espaço entre eles, então vai ter que ter um acabamento grosseiro, certo? Por isso bordos grossos, mas olha só como é delicado, olha como uma coisa idiota, olha como uma coisa idiota pode atrapalhar a gente, olha o sacano que ele vai fazer contigo no vestibular, olha como uma coisa idiota pode essa lente é bordos finos ou bordos grossos? mesmo a questão idiota, ela pode destruir o aluno, olha bem pra essa lente cara, ela é bordos finos ou bordos grossos? Grossos! É grosso o bordo dela, olha ali, é fininho professor, mas pô cara, tu não tá vendo que houve uma sacanagem do autor dessa lente? ele fez um acabamento na lente que não tem nada a ver com a lente, a lente originalmente ó, ooooh, tá ou não tá engrossando o bordo dela cara? Porra, vai ficar super grosso o bordo, só que pra prender no óculos vai ficar feio, ele foi lá e bzzz, bzzz, fez o acabamento, e o acabamento ficou fino, mas ela originalmente, nitidamente, é bordos grossos, tu viu? é pela curvatura da lente que tu define isso, ó, outra sacanagem, outra sacanagem, essa lente é o que? é bordos finos, tá mal acabada ela, o cara cortou ela antes dela terminar, mas olha a curvatura dela, olha o que acontece se tu prolonga a curvatura dela, hã? hã? é ou não é ridículo? é simples pra caramba, é só olhar direitinho, é só olhar com carinho, ou seja, tu não olha pro acabamento da lente, tu olha pra curvatura, prolonga essas curvaturas, se essas curvaturas forem se encostar, vai ficar um acabamento fininho, se essas curvaturas estão se afastando, vai ficar grosso, estamos combinados? certo? então é simples identificar, ou é olhar e dizer, só que as vezes o cara pode querer te sacanear, então toma cuidado nisso, assim ó, eu vi uma vez na vida, uma nova morte, esse tipo de sacanagem, entendeu? mas como as coisas vão ficando cada vez mais óbvias, né, cada geração a mais que estuda a lente, vai ficando mais tranquilo, mais gente vai acertar as questões, mais pessoas vão pensando, pô, eu quero sacanear esse cara, quero ver se eles sabem mesmo, se eles só decoraram, e montam uma questãozinha diferenciada, por isso eu gosto de contar esses pequenos detalhes, então, estou considerando que tu já consegue classificar uma lente, tu consegue olhar para ela, e olhando com carinho, tu sabe dizer se é bordos finos, ou bordos grossos, só que nós temos que dar o nome dela todo, e o nome da lente, cara, se tu foi lá pelos livros, a maneira como ele te ensina a dar o nome da lente, é meio esquisito, assim, precisa se tocar o que está acontecendo, e aí com o tempo, eu fui criando uma maneira de dar nome para a lente, que eu acho que fica bem óbvio, tu olha para a lente, olha para uma das faces dela, e diz o que aquela face é, por exemplo, essa face é plana, aí tu diz plano, tu olha para a outra face, e diz o que ela é, se ela é cavada, tu diz concavô, cavô, lembra? se ela não é cavada, tu diz convexo, é isso aí, como é uma lente, a gente vai terminar com um feminino, em português, lente é aditivo feminino, é o feminino, então olha só, plano, convexa, porque não cavou, pronto, é assustador, plano, convexa, é uma lente, esse lado é o que? convexa, porque não está cavado, e esse lado aqui? convexa, não está cavado, convexa, convexa, fica feio, bi-convexa, tudo bem? bi-convexa, convexa, a lente tem dois lados, convexa, aquela ali é um pouco perigosa, já vamos descobrir porque que era perigosa aquela ali, vamos deixar ela ali por enquanto, essa aqui, plano, plano, muito obrigado, plano, porque tem uma face plana, e concava, porque tem uma face cavada, e isso, cavou e cavou, concava, a concava fica feio, bi-concava, pois é galerinha, o único detalhe dessas lentes que eu deixei por último, ambas tem uma face cavada, e uma face não cavada, ambas tem uma face concava, outra convexa, aí a grande dúvida que surge no aluno é, qual é a ordem? é convexo ou concava, ou concavo ou concavo ou concavo, qual é qual? Primeiro, primeiro lado da lente, do lado esquerdo da lente primeiro, pois é, mas eu poderia, olha só, bacana a tua colocação, muito bacana, professor, vou fazendo a ordem ali, primeiro lado esquerdo, depois lado direito, mas aí, se eu inverter a posição da lente, ela muda de nome, não faz sentido, que é a mesma lente, certo? Ou seja, o milp está usando o óculos dele virado para lá, virou para lá, mudou o óculos, não faz sentido, não é, eu estou falando dessa maneira, que é uma coisa que não percebe, certo? Então, essa maneira de classificar não vai ajudar, mas dá uma olhada ali, cara, só de a gente ter classificado em bordos, os filhos de bordos grossos, está nascendo duas famílias, duas famílias com sobrenomes diferentes, é, a família do jeito fina, termina com o nome em, convexa, é o sobrenome daquela galera, a galera da mesma família, não tem o mesmo sobrenome? Essa galera aqui, a galera dos grosseiros lá, o sobrenome dos caras, é côncava, não é isso? É. Poxa, agora tu vai pegar essa prima aqui, dessas aqui, pegar essa prima dessas aqui, e vai dar o nome, mas com o mesmo, mas é que nem gente, é assustador, então vai lá, diz o nome dessa, concavo, convexa, concavo ou convexa, aí ela tem o mesmo sobrenome das primas dela, da galera de que fina, beleza? Beleza. Esse, a galera dos grossos ali, termina em côncava, termina em côncava, então essa sem dúvida, convexo, concavo, beleza galerinha? Beleza. No livro vai estar dizendo assim, no livro vai estar dizendo assim, primeiro nós damos nome a face de menor raio, e depois a face de maior raio, aí, por exemplo, essa lente aqui, tu tem que entender que tem uma esfera, uma esfera maior, eu falei errado ainda, tu vê, como eu não decorei, eu tenho que pensar para poder dizer qual é a regra que está no livro, tu concorda que para poder criar esse acabamento ali, eu teria que ter uma situação como essa, por exemplo, aquela lá tem um raio menor, aquela face de fora tem um raio 1, essa face de dentro tem um raio 2, está nítido para vocês que o raio 2 é maior que o raio 1? É. Beleza? E eu falei primeiro a parte cavada, não é? Então eu primeiro falei o nome, a face com raio maior, e depois eu falei o nome da face com raio menor, concorda comigo? Sim. E isso é em todas elas assim, essa aqui, por exemplo, já que essa face é plana, já que aquela face ali é plana, qual é o raio? Dessa face plana, esse aqui é o raio da curva, seria o R1, qual é o raio da face plana? Lembra? Qual é o raio da face plana? Calma, calma, a terra, a terra, tu olha para a terra, tu vai lá no mar, tu olha para o mar, e tu olha a linha do horizonte, que dá a sensação de ser uma? Reta. Mas não é uma reta. Isso, vou te perguntar de novo então, qual é o raio desta face plana? Não. Não, ainda não? É isso, é divertidíssimo, isso é legal, porque tu tem que realmente ser criativo para enxergar isso. Qual é o raio da face plana? Não. O que está acontecendo com os raios? Quanto maior fica a esfera? Está aumentando, não está? Tu concorda que se é bem curvo o raio é pequenininho? Tu concorda que se o raio é grande fica menos curvo? Quando tu olha, cara, para a linha do oceano e parece que é uma reta, por que que dá a sensação que é uma reta? Porque o raio da terra é grande. Alguém lembra qual é o raio do próprio planeta? Pois é que é assustador, né, cara? A tua casa, tu não sabe o tamanho dela, deixa eu ver que loucura. é 13 mil quilômetros de diâmetro, só para ter uma noção. 13 mil quilômetros de diâmetro, então quanto é que é o raio? 6.500 quilômetros, a metade é 13 mil, né, galera? Então um raio, uma curva com um raio de 6.500 quilômetros dá aquela linha que é quase reta, a linha do teu horizonte. Tudo bem? Então eu vou te perguntar pela última vez, qual é o raio de uma reta? Infinito, pô. Está aumentando bem curvo o raio pequenininho. Aumentou o raio, já ficou menos curvo, mais próximo de uma reta. Aumentou ainda mais o raio, a terra, 6.500 quilômetros. Pá! Eu olho de perto, juro que é reto. Tenho que olhar de longe para ver a curvatura. Não é isso? Então a partir de hoje, e nós já tínhamos rapidamente falado sobre isso, na hora de falar dos espelhos esféricos, nós falamos sobre isso rapidamente. Uma reta é uma curva com raio... Infinito. Não é piada. Isso é fato matemático. Se eu pego uma curva com um raio bem grande e faço esse raio ir ao infinito, esta curva vira uma... É claro. É claro. Tanto é que... Vê se tu lembra dessa, 1 sobre... 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre... P. Eu disse que essa fórmula avalia inclusive para espelhos... Esféricos foi o que a gente usou. Não é? Mas inclusive para plano. Como é que eu vou transformar essa fórmula para usar em espelho plano? Qual é o foco de um espelho plano? Qual é o foco de um espelho plano? Infinito. Acabamos de discutir que o raio de curvatura é infinito. E quanto é que é o foco? Não é metade do raio de curvatura? Quanto é que é infinito dividido por 2? É infinito. Então vamos botar quanto aqui? Infinito. E quanto é que é 1 dividido por infinito? 1 real dividido para infinitas pessoas. Caramba! É 0,00000. É nada nenhuma para ninguém. É 0. Concordas? 1 real para 10 pessoas é 10 centavos para cada 1? 1 real para 100 pessoas é 1 centavos para cada 1? 1 real para infinitas pessoas acabou. 0. Tudo bem? E aí ficou 1,00000 igual a 1 sobre P mais 1 sobre P' vem para cá menos 1 sobre P' concordas? Mais espaçamentos? Invertendo os dois lados menos P' o que diz essa equação? Que a distância do objeto ao espelho é igual à distância da imagem só que o que é aquele menos? é porque ela é virtual, né? Porque ela é direita. Lembra quando tu tiver no espelho plano? É direita. A imagem está de cabeça para cima. Beleza? Tu viu? Eu estou te provando que aquelas equações estão embutidas nela. É esse fato. O fato de que uma reta é uma curva com raio infinito. Quando tu internalizar isso no teu coração, já vai ter uma noção matemática refinada que poucos seres humanos conseguem ter. tanto que a maioria do leigo quando tu fala uma reta é uma curva com raio infinito ele vai rir da tua cara. Ah, uma reta é uma curva. Ah, que idiota. É, cara. O professor na faculdade ele está toda hora ah, essa curva, esta curva, ainda vamos fazer a curva. Ele está toda hora chamando reta de curva. Porque chamar uma reta de curva é genérico. Curva pode ser qualquer coisa. Isso é uma curva. Mas isso também é uma curva. Só que esta curva tem raio. Eu não escutei. Tem raio. É. Então cuidado com isso. Eu vou te cobrar esses detalhes e agora eu preciso disso. Então, ó. Plano concavar. Qual é o raio que eu falei primeiro? O maior ou o menor? É o maior. O maior, porque plano é infinito. Então, nos livros a técnica é essa. Na hora da nomenclatura primeiro fala o nome do raio e depois o nome do raio menor. Vê se tu consegue visualizar que este raio é bem menor que o outro? Primeiro eu falei o quê? O de fora, o grandão. Convexou. E depois eu falei pequenininho. Convexou. Beleza? Eu não gosto dessa técnica. Eu prefiro simplesmente dar o nome para as primas que são fáceis de dar nome. A plano alguma coisa é impossível errar. A plano alguma coisa é impossível errar. A bi alguma coisa é impossível errar. E depois que tu deu o nome para as primas tu pega o sobrenome e mata a prima chata. Beleza? Descobre o nome da prima chata. Tudo bem? Pode ser? Essa é a técnica que mais tem funcionado para o aluno. Mas, olha. Eu nunca discuti tão profundamente essa história de uma reta ser uma curva com raio infinito. Obrigado. Então, eu acredito agora que tu percebeu isso também que também tem a técnica clássica que é primeiro dar o nome para a face de raio maior e depois o nome para a face duas cartas na manga. Vai detonar essa parte. Professor, eu estou desolando esses testes só que todos que tu mostrou só o que você mostrou abaixo da circunferência e se eu tiver uma lente com a circunferência dele... Legal. Legal o que tu falou. Olha só. Se eu usar uma lente inteira com a circunferência eu vou ter um problema grande com a deformação com as várias refrações que vão ocorrer a lente não vai ter um comportamento legal. Não sei se vocês lembram teve uma situação que eu rapidamente discuti com vocês aliás, não tenho segurança de discutir não sobre as condições de nitidez de gaúcho. Um espelho um espelho esférico para poder olhar lá e te ver nitidamente tem que respeitar algumas condições duas condições. Se eu falar que se eu já tinha falado vai lembrar. então assim se eu pegar um espelho desse aqui gente bem curvo e vou tentar me ver vai ficar um borrão. Um espelho para ter uma imagem bonita se tu traça retas que saem da extremidade do espelho até o centro de curvatura este ângulo aqui que é chamado ângulo de abertura do espelho ele tem que ser menor que 10 graus. Esse ângulo está enorme está vendo? Ele está maior que 90 eu pintuso esse ângulo. ou seja um espelho esférico para ter uma imagem rítida por exemplo se ele for grandão desse jeito o centro de curvatura dele tem que estar lá longe para quando eu traçar essas linhas aqui esse ângulo de abertura ser inferior a 10 graus senão fica borrada a imagem. Beleza? Além disso se tu botar o objeto aqui a luz para atingir o espelho vai ter que chegar com esse ângulo aqui concorda comigo? a imagem vai ficar toda borrada para quem olha daqui para que este objeto tenha uma imagem nítida este objeto tem que estar próximo do eixo principal e aí os raios de luz que saem do objeto e atingem o espelho são paraxiais adivinha o que é paraxial paralelo ao axis paralelo ao ao eixo beleza? então essas são as duas condições de nitidez de Gauss para que o espelho esférico tenha uma imagem nítida quais são as duas condições? ângulo de abertura menor que 10 graus e luz chegando no espelho paralelo ao eixo bonito paraxialmente fica bonito essa palavra paraxialmente da mesma forma que existem condições de nitidez para os espelhos esféricos existem condições de nitidez para as lentes por isso que a gente diz o seguinte lentes esféricas delgadas o que que significa delgado? não? o que que significa delgado? pelo amor de Deus o intestino delgado já ouviram falar? é fininho né? o intestino grosso o intestino delgado o delgado é fininho qual é o dedo mais delgado que a gente tem? o lindinho pelo amor de Deus delgado é fininho gente beleza? ó vem cá se eu faço uma lente assim ó devido ela é uma lente delgada? ela é grossa espessa né? e aí vai dar um borrão tu não vai enxergar aí eu quero mas eu quero essa curvatura aí eu só vou pegar essas duas tampinhas da laranja ó e vou soltar aquelas duas tampinhas ó vai continuar com a curvatura mas ficou fininha agora a luz vai passar com tranquilidade vai dar a enxergar ia ficar ouvível a imagem ia ficar péssima tá beleza? então a colocação dela me ajudou a lembrar vocês que pra que um espelho ou uma lente esférica funcionem bem tem que respeitar algumas condições no caso dos espelhos nós vimos e no caso das lentes o principal condição é que ela seja fininha por isso chamada de delgada e também que os raios não sejam muito curvos raios muito curvos vão gerar problema também desculpa demônio a última parte isso aqui tu disse isso aqui é o espelho sim o tamanho do espelho interfere se tu fazer um espelho pequenininho teria que obedecer algumas condições ali naquela geometria pra que funcione o mais delicado vai ser que a gente faz uma imagem nítida certo? o mais delicado o mais difícil vai ser que fazer uma imagem nítida sim ah tá olha só não, não, não então vamos lá olha que interessante a colocação do colega ô professor quanto menor o espelho mais nítido ou menos nítida a imagem? quando eu falei que quanto menor o espelho mais difícil a imagem fica nítida eu estou entendendo que diminuir o espelho é diminuir o raio de curvatura do espelho tu tá pensando em aplanar aqui as bordas com certeza diminuindo o tamanho do espelho mas mantendo o seu raio de curvatura tu melhora a qualidade da imagem concorda comigo? porque o ângulo de abertura ficou menor e a gente sabe que o limite pra ele é 10 graus acima de 10 graus fica horrível a imagem vai ficar bem borrada certo? ótima colocação agora então tá se falando desse tamanho aqui não do raio de curvatura ótimo, ótimo como é importante ter essa delicadez na hora de conversar eu lembrava eu lembro como eu tava no lugar de vocês o aluno fazia uma pergunta o professor não entendia respondia de outro jeito e eu ficava apunhado com aquilo minha vontade era o professor ele não perguntou isso o professor ele perguntou outra coisa isso é uma coisa muito delicada e as vezes apesar que eu tenho uma relativa facilidade de compreender as pessoas não compreendam as vezes é um outro aluno o professor não tá falando isso o que tá falando é isso e aí ah tá obrigado senão eu não consigo responder as vezes tem que ter essa delicadeza na hora de se comunicar show de bola ô galera olha só o ponto mais importante da aula eu diria pra hoje é esse aqui o que eu vou escrever agora aqui é algo que tu tens que que o ideal seria que tu entendesse o porquê assim tu jamais vai ter dificuldade nessa etapa isso vai te ajudar a responder um monte de questões a hora é uma vez que tu tens que ele é um monte de yellow